E aí pessoal, beleza? E meu solo HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E o que que eu fiz? Cê tava na minha casa, segurando meu suor, olhando as gotas de shark que eu deixei pra trás Não, você vai é cair pra trás, opinião merda igual a sua, eu já escutei dos capatais Mas a minha é minha, cê sabe, mano, um dia eu te amassem pra galinha E a opinião sua também já escutei um montão, e da minha vida pra nenhum deu satisfação A diferença é que eu não critiquei a sua, é como você veio aqui em cima e criticou a minha Esse é o Johnny, quando argumenta ele aperta, não entende que ele é só um jovem que vai morrer Foi má rapaziada, não tive tempo de escutar, infelizmente a minha escola foi a rua Eu tive que abandonar cedo a minha geração, pra investir no freestyle e conseguir salvar a sua Exatamente, exatamente E quantos anos você acha que eu odeio, eu sou mais velho que você Por isso só a rima aqui não arrumou nada, não tive tempo de estudar, eu também não Esse papo de frente eu ouvi o que tava numa calçada Eu sei que é bate e volta, não chora, tá com pressa, já tá acabando, você vai embora agora Você sabe que eu rimo no gueto, apressado se fodeu, era melhor ter vindo o Barreto Minha rapazinha, galera, aquele pique muito barulho pra batalha Isso é batalha, bate e volta, um ataque eu tu responde, e a galera quer o que? SONGE! E na batalha, bate e volta, um ataque eu tu responde, e a galera quer o que? SONGE! É! Foi sina pra tu, e aí, mano, o que é trap? É só rima, pula, pula, rima, lança o thread É, se pegar, ei, mano, agora no regime Mais um cu, não é só rima, é a rima e o swing Eu não falei da sua aparência, quando eu citei a sua autoestima Essa é a nossa diferença, você é estética, eu sou rua, eu sou rima Por isso não sei tempo pra aprender, vou te falar que eu não tô tiroteio Você tem que tentar fazer, não falei que você é feio Isso que você não tá entendendo, meu mano, agora isso eu não te explico Só que a favela também é estética, para os pivetes achando bonito O que eu não tô entendendo, eu falo, mano, agora eu vou te dizer É autoestima, você olha pro espelho e fala assim Amo você Você tá ligado, mas já acredita Todo favelado é favelado, é tudo a mesma fita Mas tá ligado, não é questão de ser bonito Essa rima tá escrita, é não achar bonito Fazer um feio e compensar a sua carinha bonita Mano, eu te mostro aqui Você quer falar de freestyle, agora eu vou te explicar como é no free Quando você sabe que eu faço bagulho, agora isso é orgulhoso Com conteúdo, se ligue, cabelo cachinhado, eu sou maravilhoso Demorou, você é um atrasado Você é tudo isso, mas nem esqueceu que você tá sem seu eco enfado Demorou, você tá ligado Que agora eu tenho uma resposta Deixa o nariz empinado Você que tá atrasado com o preço Eu sou favelado e preto, mano Você já não sabe Faço rima de bagulho, louco Isso é de freestyle Eu sou favelado e preto Você tem que entender, não é ego Se eu não me achar bonito, quem que vai dizer? Demorou, você vai tá ligado Tudo aqui, agora você não entendeu Você falou que é favelado e preto O que isso tem a ver com eu? Eu nunca julguei nisso Você tá ligado Que nós já percebeu Realmente você fez o bolo Mas divide a fatia, ele é todo seu Loco de pancada que devolve O cara que vem na postura O cara que eu vejo que desenvolve O cara que sabe lutar Que vê que a vida não é telecine O meu oponente que bate de volta Agora eu tô quente, já subi no rique Vamo ver como que vai ficar Pá onde vai correr Você tem que matar Se você vai morrer Eu sou pra fazer Esse papel quiseram julgar Foi na costa desse cara Desse tipo lá na bala Desse parte que fala Se você ronca demais Eu te volto com a tutala Então coloca, mano Vou me sentir tão quebrado Mas garanto que depois Eu vou me reconstruir E te ver desestruturado Você quer que eu te apresente? Mãe, caso não conheça Esse é meu amigo crado Lágros dos MC Que tem todo em me matar E voltou para casa frustrado Cê conviei? Pera que não Isso é tudo tentativa, mano Se cê acha que cê é melhor que eu Cê tá é louco Dissativa, mano E já que o papo é dissativa Suas palavras arrotam Hoje você vai fumar Mas vai ser nablante Sabor de derrota Vamos ver como que fica Você tá ligado Que você já pôr Sabe como é que é? Eu vou te falar Que você já tipo a ira Vou ficar pra câmera Enquanto ela ainda tá ligada E você ainda respira Com certeza Esse é o meu momento de fala Você mesmo tá barrocando uma rima Atrás falando Que vai botá-la Não colocou Por isso agora Eu te assazio Só com minha rima Eu nem fumo Cê me põe Eu sumi na nebuna Sem maldade Tá ligado Que é a cena Com certeza O prado te bate De uma cota Que eu tô machigando as algemas E eu tô nesse dilema E você é o seu maior problema Cê vem do E não fuma Cê não vive Você cena Pode ver É melhor encenar Por isso agora Você me deu dó Pois eu sim Com certeza Você pede Vem que já ficou assim Eu boto pouco na cena Pouco nas ideias Pouco na cena E na vibe da plateia Cuidado Pois quem fala Que o dia vai se brinca É aquele mesmo Que eu sei que não brinca Bem-vindo a São Paulo Cidade que o céu é cinza Quem bota fogo em tudo A carreira vira cinza É parceiro Sem maldade Eu tô assim Cê fala da vingança E eu abracei ela assim A vingança É um prato que se come frio Eu comi quente Diferente Não postei Eu tô machio Pode se sentir Fazio Seu parceiro Você não entende Por isso Que agora Eu animo o baile Você veio vazio Saco que não para em pé Você vai voltar pra casa Você é vestido de freestyle Eu já tenho isso Há muito tempo Não tô passando fome De frio em nenhum momento Eu que fiz isso E fui na minha síntese Vim na própria rima E alimenta Porta ou seja Você não tá passando fome Mas eu estou com fome Desde o dia em que eu pisei Na terra e fui um homem Eu tô com fome Por isso Você é arrogante Traz aperitivos Pois esse daqui Não foi o bastante Demorou mais Sabe que pra mim Você é um clone Você tá achando Que você é um super-homem Eu não tô com fome Você tá com fome Vou te ajudar Você tá vendo a bola Do pute fome Mas diguei Mas diguei Obrigada Falei Ué Volta tempero Nessa levada Agora mano Você vai tomar É porrada Pute seco Sem tempero Só te falta Caminhada Uouuuu Matalha Matalha Toma na sua cara Ver que é mais quadrento Do que 100% Do seu dente Que não tem talento Então não mostra Todo presente Já não mostra Se eu não tentei o ataque Eu quero ver Você tem a resposta Levanta a sua No frio chocando Mas aí eu tô focado Não tô buscando Nessa daqui Eu tô buscando É de pente alongado Tem que nem ser a dor Agora você foi alvejado Cala a boca Cala a boca É o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano Eu te traçalho Se não tivesse Me talhando A metade Do que eu tenho de dente Aí você tava Rimando pra caralho Eu quero ver Eu tenho argumento Novidade A cara do Johnny é pra dentro Se eu mando Não é rima Continua Sabe com a novidade Que depois da batalha Eu vou deixar Fuma Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir A chuta E errar a bola Aceitei o seu pouco Pus a sua cara pra fora E mais de três Dois Um E ar Açou que você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro E eu tô mostrando ele agora Se você tá aqui no jogo Pegue a mão Porque se eu em casa Vai buscar no erro Você pode tentar ser o jogador do ano Que se eu tiver no time Você vai ficar no banco E se por acaso eu ficar no banco E você entra no jogo Não passa do meio de campo Você é um jogador que não sobe no rig Você tá ligado que aqui não tem desculpa Até porque são os melhores do Brasil E o nosso UFC não é seu cumprinho da luta Você não entendeu o que eu tô visando o cenário Eu não tô no meio de campos No hipocampo Meu foco é a grande área Meu voo é tipo Romário Mas se tu quiser eu trago a batida pra nós Porque tá ligado você vai morrer a sós Eu nunca erro um pato Mas eu pinto Tony Cross Só que você tá ligado E agora nessa você já perde pro prado Você é um romano Então vai ser deputado Você não joga mais Seu jogador aposentado Você não joga mais Você Fica do Jota na linha Quando a minha volta Ela tá indo pra deputado Jogando a mão sem peninha É a mesma coisa que eu sou deputado Mas aqui eu vou deixar o meu legado O Romário já tá aposentado Mas alguém já esqueceu Que aconteceu em 94 Mas alguém já esqueceu que aconteceu em 94 Mas alguém já tá sentada Mas nunca consegue apagar a minha história Tá ligado que agora se vai desculpado Ele é avançado e não deixa pra depois E isso não deve ser em 94 E também não vai esquecer de dois mil e vinte e sol Você virou uma menina Prevendo o futuro para conseguir arrancar grito Na verdade você nunca vai arrumar nada Se for um cante for no seu lugar, eu acredito São Paulo vai ter um nacional São Paulo vai chegar na final É o que todos os serviços sempre falam Mas todos jogam nesse foco no final, não não falam Vamos ver o que vai acontecer Então vamos deixar anotado Não, eu dou sua mãe de nada Mas eu sei o meu sonho, isso aqui eu sou predestinado Talvez, se um cante fosse Aí ele seria um bom mano Já vamos ver o Rio de Janeiro, se eu Ah, peraí, nesse estilo tá faltando Esse time daqui tá faltando Mas eu não quero nem desafeto 94 também já faltava Mas foi pra sinal, porra, não tem greveto Então eu acho que pode fazer falta Você sabe que o meu mano é reto Sempre reta, meu time faz falta E também que eu sou um jogador completo Você falou que quem respira tá em último lugar Vou provar pra geral que você é comum Porque quem se afoba quando chega na linha de chegada Chegou nem lugar nenhum Vou falar como que é, se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Vem cá, já tá correndo, respirar Alebra e se cansa, a taxa do lugar vence Só que eu perdi pra sempre respirar Ae Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano, já leio um salmo Eu tenho trem porão Eu tô sempre em pau Demorou, você tem três pulmão Eu tenho três coração e tenho dois olhos Porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E o cerebelo conseguiria amassar o MC É isso que você não consegue Pra ligar do meu parceiro Porque quando você rima Você mente Vem cá, já tá vacilão Você tem dois pulmão É aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não entende Pode ter certeza Meu mano que se regressa Tem três coração É um bom café Mas nem tomando um café Você se expressa Ei A beleza do que eu faço Você tá ligado, mano Que eu não vou deixar Agora nesse saludo, mano Eu vou te enterrar Você pode ir na sua casa Calminha tomar uma xícara de chá Tá ligado que eu rima aqui instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo Que o cara tá maçando seu carnal Até porque rima no bolo Você rima mal Com certeza você tem casa No instrumental Tá pequena morte com uma coisa Hoje eu expresso Da meia-noite É tudo o funeral É tudo o funeral É por isso que eu faço Meu organizado Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado Expresso da meia-noite Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show lotado Eu não vou ter um show lotado Lotadão Que vai ter um canto deitado Amassado E o bravo em cima do caixão Eu senti no caixão Boca de hack então E você é o amedrozão Não testa a minha fé, irmão Pela boca, gordão Porque essa aqui você mandou no ad É de caderno Se você subitiva do meu caixão Aí sim eu vou rapidinho pro inferno Demorou Vamos ver se você vai fazer alguma coisa Ou se vai ficar me olhando parado igual trouxa Você me viu chorando Aí vai acontecer Hoje os papéis se trocaram E eu faço chorar você Então você vai me fazer chorar E sendo meu parceiro depois você vai me ajudar Um dia quem chora você nem vai poder chorar Vai chegar a minha vez porque o mundo vai te dar Tá girando Tá girando Tá girando faz tempo Você tá se atrasando O mundo tá girando Não seu mundo tá parando Enquanto o som só caminha Meu mundo tá capotando Meu mundo tá capotando Nem tava Agora caputou Que eu tô rimando Realmente Às vezes Eu tô me atrasando Melhor atrasar meu lado Do que o de outro humano Eu prefiro o de outro humano Que eu choro meu choro E eu sei o que eu tô passando Se quer atrasar o meu Eu vou ser verdadeiro Pra minha mãe não chorar Faço a dele E chorar primeiro Tá ligado que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que que vai rolar Que eu tô pronto pra matar E você tá pronto pra morrer As ideias seguintes eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra te ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Aê Cê não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo meu parceiro Mas se você acha que cê já ganhou Cê tava indo mínimo Correndo na sua barriga Realmente cê tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou passar pra você Tá ligado meu parceiro Que você é vacilão Eu podia ser um muro Mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão Na contramão Você é um caminhão Na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Olha Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Demorou parceiro Mas cê tá ligado que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse Vai perder pro plato O anjo desinteressado Perde pro interessante Vem geral Vem geral Vem geral Vem geral